Eu convido o pastor que está aqui, vem cá Você vai orar pelo pastor Abílio Santana Abílio Santana, né? Será o pregador dessa noite Já recomendei-lhe Nosso culto terminará às 9h30 9h15 será encerrado a pregação Devido aos trabalhos que temos ainda esta noite De preparação para quinta-feira E nós não podemos odiar da nossa irmã Neide Com aquela equipe que fica até quase 2h da manhã aqui Então, por isso, eu coloquei assim, cronometrei Mas, não se limite diante do que Deus vai lhe dar Porque Deus tem muitas coisas para nós É a primeira vez que Ele está vindo aqui E essa noite caiu para Ele trazer a mensagem da Palavra do Senhor Seu coração deve estar fervendo Esperando uma palavra boa Porque a Bíblia diz que nosso coração Deve estar preparado Um coração entendido Para receber a presença do Senhor Através da Sua Palavra Nobre o pastor vai orar Apresentando o pastor pregador Abílio Santana Glória a Jesus Vamos então orar pelo nosso irmão Pastor Abílio Santana Nosso Deus Nosso Pai que estás nos céus Santificado Santificado, exaltado seja o teu nome Para todo sempre Nós queremos te pedir Que a tua unção repose Sobre o teu servo Irmão Abílio Santana Que trará a mensagem do teu coração Para o nosso coração Usa-o tremendamente Porque nós queremos Nos alimentar da tua Palavra Queremos sair daqui Alegres, felizes Pelo alimento que tu há de trazer Pelo teu servo Nós te pedimos Estas bênçãos Em nome de Jesus Amém Cumprimentamos a Mãe Igreja Com a paz do Senhor Amados, eu quero estar grato a Deus Por esta riquíssima oportunidade concedida De estar pela primeira vez Participando deste grande conclave Um conclave de renome Internacional E eu confesso-vos, queridos irmãos Confesso-vos Que sinto-me como a miniatura De um grão de areia No meio de um grande areal Para quem não sabe Nós somos oriundo de Salvador, Bahia Agora que estamos morando de Salvador Nós somos oriundo da roça Somos oriundo da De uma área rurícula E se não sair nada A cara já está dizendo Que não vai sair mesmo E se sair alguma coisa Pode dar glória Porque é milagre Amém Amados Sem delonga nenhuma Abramos as nossas Bíblias Por favor No livro de Joel Joel Capítulo de número 3 Joel Capítulo 3 Para nossa breve meditação Joel Capítulo 3 E o versículo de número 13 Joel Capítulo 3 13 Os que acharam com santos lábios Digam amém Amém Diz assim Lançai a foice Porque já está madura A seara Até aqui queridos Podem tomar o assento Muito obrigado pela receptividade Lançai a foice Lançai a foice Porque já está madura A seara Dá para repetir conosco Por favor queridos Vamos lá Lançai a foice Lançai a foice Porque já está madura Mais uma vez Agora vai Lançai a foice Porque já está madura Olhe para a sermão e diga A seara está madura Queridos irmãos Queridos irmãos E amados ouvintes Da palavra do Senhor Meditando com muita precisão Na tarde deste dia Nesse texto Eu particularmente Cheguei a um denominador Que o dono da seara aqui Está com pressa Observe a expressão dele Lançai a foice Porque a seara Já está Madura Se observarmos Bem queridos Ele está com pressa Eu como sou um elemento Oriundo da zona rural O rurícula Morei na roça Muitos anos No interior do estado Da Bahia Eu sei o que significa Uma seara madura Uma roça madura Isto quer dizer Se você não colhe Perde Perde A colheta O dono da seara Está dizendo Que a seara Já está madura Está na hora De cegar Está na hora De ceifar Está na hora De colher Em outras palavras Queridos irmãos Missões É obra Urgente O dono da seara Está dizendo Que ele está Com pressa Foice Fala de ferro Ferro Fala de poder Em outras palavras O dono da seara Está dizendo Exercite O poder Que eu vos dei Está na hora De usar a foice Ostensiva Em suas mãos Está na hora De usar o poder Que eu vos dei E se porventura Queridos irmãos Você não tem foice Pode ter certeza Antes de terminar Este trabalho De hoje Até o último dia O dono da seara Há de colocar Foice em sua mão Para a glória Do seu santo nome Aleluia Não sai a foice Porque a seara Já está madura Ainda que eu queira Fugir Queridos irmãos Para vos trazer Um outro tema Não tem jeito O tema Na sua força Ele é expressivo Não tem como Não falar de missões Baseado nesse texto O dono da seara Está dizendo Que a seara Está madura E ele tem pressa Ele está dizendo Que missões É obra Urgente Preste bastante atenção Queridos irmãos Por que missões É obra urgente Pastor Abílio Santana Eu vou começar Por Salvador Bahia Há dez anos atrás Foi feito um censo Lá em Salvador Aonde eu resido E foi Arranjado Segundo A federação Dos bruxos Que é uma coisa Organizada em Salvador Dois mil e novecentos Terreiros De um banda Registrado E no início do ano Em curso Foi feito um outro censo Pulou de dez anos Para cá De dois mil e novecentos Para cinco mil e seiscentos E um Terreiro de macumba Terreiro de um banda Quando o dono da seara Olha para isso Ele diz Cadê o poder Que eu te dei Não sai a foice Porque a seara Já está madura Por que missões É obra urgente Quando a gente coloca O nosso olhar Para a Índia A gente encontra Eles curvando-se Diante De dois bilhões De deuses Queridos irmãos Queridos irmãos Prestem bastante atenção Missões É obra Urgente Ou a gente faz agora Ou nunca mais Eu tenho certeza Que como eu Aqui há pessoas Que permeiam Camboriú Pela primeira vez Eu ouvia falar Desta grande agregação Em massa humana E eu tinha uma ligeira impressão Que era o que? 15, 16, 17 18 mil pessoas Magnificando o filho mais velho Da irmã Maria Queridos irmãos Queridas irmãs Voltarei para a Bahia Dizendo Hoje eu posso dizer Que no sul do país Agregam a massa humana Que magnifica Glorifica Exalta E bendiz O nome do Senhor Aleluia Estou voltando Com a outra visão O pastor Que nos antecedera Ele proferira Na sua saudação Que não é Ele queria fazer dele As palavras Da rainha de Sabá Faço minhas também Queridos irmãos Queridas irmãs Eu quero aproveitar O ensejo E profetizar A olho nu Reverendo pastor Sizino Aqui tem pessoas Que entrou De uma forma E voltará Para suas terras De outra forma Disso eu tenho certeza Aproveitando o ensejo E tenho certeza Queridos irmãos Que como Quando Jesus Permeou esta terra Três grupos Distintos Seguiam a Jesus Em um olhar Humano Era uma só Massa compacta Mas no olhar divino Era dividido em três grupos Distintos O primeiro grupo Que seguia Jesus Era o grupo Que buscava falhas Ia só para buscar falhas É possível Que veio gente Simplesmente Para buscar falhas Neste congraçamento Pode ser também Queridos irmãos Que componente Do segundo grupo Que seguiam a Jesus Quem eram eles Os espectadores Iam só para assistir Pode ser que você também Faz parte daquele grupo Mas há o terceiro e último grupo Que iam atrás de Jesus Que era o grupo dos necessitados E pode ter certeza Aqui é desse grupo sim Quem faz parte Do grupo dos necessitados aqui Levante a mão E glorifique E glorifique E glorifique Escute Queridos Voltando ao texto Missões É obra Urgente Sabeis por quê? Dobre a sua atenção A gente fala muito Das sete igrejas da Ásia E eu tenho um sermão lindo Que Deus me deu Uns dez anos atrás A gente fala muito Da igreja de Éfeso De Esmirna De Pérgamo Teatira Sardo Filadélfia Laodiceia Enfim A gente fala muito Das sete igrejas da Ásia Mas quem entende Geografia Sabe que nenhuma Das sete igrejas Existe mais O que existe No local É um país Cujo nome É a Turquia E há cinco anos E há cinco anos atrás Procuraram Crentes Por lá E só acharam Cinco crentes Sem pastor Quando o dono Da Seara Olha pra isso Ele diz Lançai a foice Porque a Seara Já está madura Amados Ou a gente Faz missões Agora Ei Ou nunca mais Você lembra Do rico E Lázaro Por incrível Que pareça O rico Era israelita Capenga Na fé Mas era Quando ele morreu Ele queria Fazer missões Pai Abraão Ah ele conhecia Abraão Eu quero ser Missionário Eu tenho Cinco irmãos Lá Tarde demais Ou a gente Faz missões Agora Ou nunca mais Lembrei-me Quando ainda Conscrito na fé Eu vi Uma mensagem De um pastor Que nunca Saiu do meu coração E eu disse Deus Se um dia Eu chegar a pastor Eu prometo-te Que eu nunca Serei Um pastor Como este pastor Do testemunho Deste reverendo E o testemunho Daquele pastor Queridos Preste bastante Atenção Era de um pastor Que Pastoreava uma igreja E ele saia Ele saia do templo Por volta de 21 e 30 Por aí Ia para sua casa Só que No itinerário De sua residência Para sua residência Ele passava Por uma praça Onde tinha As vendedoras De amor As prostitutas Os homossexuais E lá um dia Queridos irmãos Queridas irmãs Uma das prostitutas Olhara para ele Quando ele vinha Chegando do culto Foi partindo Para cima dele E disse Pastor Por favor Me dê uma palavra Dobre a sua atenção Por favor amados Pastor Me dê uma palavra Ele olhou para ela Sim disse Sim eu sou pastor Mas eu Eu tenho medo Que alguém Me vendo aqui Conversando contigo Logo Pesse mal de mim Vão sair propagando Por aí Que viram pastor Na praça Das prostitutas E daqui Que eu vou aprovar A minha fidelidade Daqui que eu vou aprovar Que eu sou um homem De boa índole Infelizmente Não eu vou embora E ela correu Atrás dele E disse Pastor Eu estou falando sério Por favor Eu preciso de uma palavra De fato Ela era uma prostituta E o pastor E o pastor Saiu correndo Glória a Deus Quem está me ouvindo Diga amém Parece até que o culto Vai terminar assim Não parece Parece mas não vai Queridos irmãos Queridas irmãs Pode ter certeza Se o diabo Se o diabo ainda Teve um sim Vai terminar De ser arrebentado Hoje Para a glória De Deus Que fez os céus E a terra Aleluia Quem faz parte Do grupo Do glória E a Deus Aleluia Aqui Levante a mão Glória Glória E o Senhor Escute E ela corre Atrás dele E diz Pastor Me entregue Uma palavra Conselheiro De Deus A mulher Em planto Queridos irmãos Aquele pastor Saiu correndo Ela puxando Pelo paletó Ele saiu correndo Foi para casa E ele chegou em casa Todo desconfiado Ele pensava Será que alguém Não me viu Conversando com aquela mulher Será que alguém Não me viu Conversando com ela Meu Deus O que será Da minha reputação Alguém deve ter visto Meu Deus O que será de mim Meu Deus O que será de mim Olhe bem para mim Queridos Para você não perder a mensagem Eu sei que a minha cara Não ajuda Mas pede graças a Deus E olha para cá Assim mesmo Como eu vinha dizendo E ele casa Inquieto A mulher bota a janta Qual é a mulher Que não conhece A esposa Ela olhou para ele Assim E disse Homem Aconteceu alguma coisa Ele disse Não filha Está tudo bem Filha Homem Aconteceu alguma coisa O apetite foi embora O sono semelhantemente E ele não comeu A mulher Disse Homem O que é que aconteceu Homem Disse Nada não Filha Tentou dormir Não dorme Vira para um lado Vira para outro Uma hora da manhã E o sono Foi embora Duas horas da manhã Ele vira para um lado Vira para outro A mulher olhou para ele E disse Homem Eu te conheço Sou tua companheira Há mais de 25 anos E o que é que aconteceu Ele levantou E disse Minha filha Sabes aquela praça De vendedora de amor Sei Eu fui passando por ali Filha E uma das prostitutas Me barrou E disse Pastor Me dá uma palavra Conversa comigo E eu fiquei com medo Filha De alguém Me vir Conversando com ela E eu saí correndo Ela puxou meu paletó E eu estou com medo De que alguém tenha visto Eu conversando com ela E a mulher olhou para ele E assim Disse Covarde Tu és o homem de Deus Enviado para evangelizar Veste a tua roupa Tira este pijama Veste a roupa E vamos lá Procurar esta alma perdida E lá vai a serva de Deus E o abençoado servo de Deus Chegou na praça Das prostitutas E dissera Você não viu uma moça Por aqui Com a minissar vermelha Uma brusa de bolinha Não viu ela Com a moça vermelha Ah eu vi Ela desceu aqui Umas duas horas atrás Mais ou menos E ele desce naquela rua Procurando aquela prostituta E disse Você não viu uma moça Ela desceu aqui Essa avenida aqui E vai atrás E entra naqueles casarões antigos E observa alguém Cheirando cocaína Outros fumando uma coisa Era um prostíbulo queridos E ele naquele som bem alto Eram os elementos da noite E ele com a sua esposa Ambiente estranho pra eles Eles adentram ali Procurando Aquela mulher Tomou informação Em um prédio Hiperlantado De gente Um prédio antigo E disse Você não viu uma mulher Por aqui Assim Ah é Tá aí dentro Pai Tá aí dentro Tá aí dentro Entra aí E o pastor Dá licença Dá licença Dá licença Quando chegou lá no meio Queridos Aquela grande coletividade Estava ali Porque daquela mulher Não entendi Pastor Abílio Aquela mulher Estava caída no chão Com a peixeira Cravada no peito E a amiga dela Segurando ela Ela estava morta Quando ele disse Dá licença Que viu aquela mulher Deitada no chão A companheira dela Olhou pra ele E disse Você é o pastor Né? É você que é o pastor Né? Pois ela Suicidou-se Viu? Ela disse Se o pastor Que é um homem de Deus Não quer conversa comigo Quem mais vai me dar ouvido E suicidou-se Pastor Missões Abra o gente Ou a gente faz missões agora Ou nunca mais queridos Lançai a foice Olhe pra seu irmão E diga pra ele Se prepare pra usar a sua foice Vai, 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 vai Vai, vai Os que estão me ouvindo Os que estão me ouvindo Digam amém Amém Olhe pra cá Olhe quais são as palavras Isto é a palavra profética Olhe quais são as palavras Isto é a palavra Isto é a palavra profética Se isto não se cumprir Deus não falava pela boca Deste buguelo baiano Ou piá baiano Como vocês chamam aqui no sul Escute-me por favor Olhe quais são as palavras Você vai olhar pra seu irmão Pra sua irmã Seja ele Seja ela Quem for Não roube Esta bênção dele Olhe quais Olhe quais são as palavras Após este congresso A sua vida Nunca mais Será a mesma Fale com ele Fale com ela Fale com ele Fale com ela Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Já está Madura Diz o Senhor Diz o Senhor Amados Amados Os que estão me ouvindo Diga amém Amém O grupo Do glória a Deus E aleluia Já chegou Aleluia Olhe bem pra mim aqui Preste bastante atenção Amados Preste bastante atenção A igreja que faz missões Olhe bem pra mim A igreja que faz missões Ela está declarando Guerra Contra Satanás E esse tipo de trabalho Quase ninguém gosta de fazer Porque não tem retorno financeiro Está aqui é pra quem tem coração na obra Preste bastante atenção Preste bastante atenção Amados Dobre a sua atenção Por favor Dobre a sua atenção Por favor A igreja que faz missões Olhe bem pra mim Queridos Ela é comparada Como o exército Não entendi Pastor Estou falando Exército Pelo menos o exército Brasileiro Dobre bem a sua atenção Pra você entender O que hora tenho Pra vos dizer O exército Quando sai a guerra Vai com Artilheiros E fuzileiros Os homens Da infantaria E os homens Da artilharia Olhe bem pra mim Aqui pra você entender Esta Esta expressão Ou essas expressões O fuzileiro São aqueles que vão Cara a cara Eles brigam Com o fuzil automático leve Vai lá Mas quando acaba o projétil A bala Ele briga com a faca Na ponta do fuzil No sabre O fuzileiro É aquele que vai na trincheira Vai lá buscar o inimigo Na unha Ele briga Mas quando acaba a bala Ele vai na baioneta Ele vai lá Peraí Peraí Crente Segura só Um tiquinho aí Como arrendir lá na Bahia Ele vai lá E quem são os artilheiros? Os artilheiros queridos Não vai no corpo a corpo Mas não fica fora da batalha Eles ficam nas montanhas Com as suas Metralhadoras Morteiro ponto 5 Eles ficam Com a mag Com armamento pesado Dando cobertura Dando cobertura Para aqueles que estão em terra Para aqueles que estão aí embaixo Brigando com o adversário Na proporção que a artilharia Manda Manda Uma munição pesada Aí os fuzileiros avançam Na proporção que a artilharia Vai dando cobertura Vai dando cobertura Com armamento pesado Os fuzileiros vão avançando Os fuzileiros Ficam Os fuzileiros vão na trincheira E os artilheiros Ficam nas montanhas Dando cobertura Com tiros de canhões Eles não estão fora da guerra Assim é uma igreja missionária Artilheiro E fuzileiro Fuzileiro É aquele que sai E vai cara a cara E diz Satanás Me dê esta alma Me dê Não dou Não dá o que Toma sabre Toma sabre Me dê E os fuzileiros Pastor Abílio Santana Os fuzileiros são esses E os artilheiros Os artilheiros São aqueles que não vão No corpo a corpo Mas não estão fora da batalha Eles ficam lá nas montanhas Mandando cobertura E são aqueles que dizem Eu não vou Mas eu te dou cobertura E Deus vai levantar Artilheiro aqui Vai que eu mando Canhão de oferta Vai que eu mando Canhão de oferta Vai que eu mando Canhão de oferta Cadê os artilheiros? Cadê os artilheiros? Levante a mão E glorifique A Jesus Pastor Cisina Eu vou voltar pra casa Como artilheiro Da batalha Dos gideões missionários Me arranja um monte De carneio Pra distribuir lá embaixo Lá embaixo Quer dizer na Bahia Vai ser eu E mais uns artilheiros Que eu vou arranjar Eu sou fuzileiro Já sou fuzileiro Mas posso ser também artilheiro Quem está me entendendo Diga amém Amém Agora se você não está Nem na infantaria Nem na artilharia Tu não é do exército Dele não Tu é de que exército Tu é rapaz Se você não é infante Se não é da infantaria Nem da artilharia O que é que tu viesse fazer aqui Ver se ela está Vai Tem alistamento hoje Tem alistamento hoje Tem alistamento hoje Urgente Em alto e bolsão Diga comigo Missões é obra Urgente Missões é obra Urgente Ou a gente faz agora Ou nunca mais Olhe pra ser Irmão e diga Se prepare pra lançar a foice Quando eu falo Que missões é obra Urgente Olhe bem pra mim aqui Quando eu falo Que missões é obra Urgente Eu sou obrigado A dar um testemunho De um pastor amigo meu Faltando um ano Para concluir O curso de direito Escute bem E ele está sentadinho Na sala de aula Olhe bem pra mim aqui Amados De repente Deus lhe deu Uma visão missionária Na sala de aula Seu pai fazia Três anos Que tinha morrido Sua senhora mãe Oriunda de outro país Não tinha parente nenhum Aqui Seu pai Único filho Partiu pra ver Abraão E ficou Ele e a mãe Mais parente nenhum A sua senhora mãe Bem de vida Recebendo A benfeitoria Deixada pelo Querido irmão Pai Do irmão Da nossa experiência Pastor Rubens Ele nessa época Presbítero da igreja Líder da mocidade Faltando um ano Pra concluir O curso de direito Cursando faculdade Aspirava Ser advogado Ou prestar Concurso Pra juiz Promotoria Uma coisa assim Lá está ele Na sala de aula Em plena Sala de aula Deus lhe der Uma visão missionária Dobre a sua atenção Por favor Quando ele voltou Em si A professora Estava sacudindo ele Ele foi Arrebatado Em espírito A professora Achava que ele Tinha morrido E ele foi A uma cidade Argentina Na província De missiones Quando ele voltou Queridos Ele pegou Todos os livros E a professora Dizia Rubens Tudo bem Ele chorando Em pranto Pegou os livros Saiu correndo Chegou em casa Disse Mãe Eu não sou mais Advogado Mãe Que é isso Meu filho Sou missionário Mãe Ela disse Não filho Que história é essa Mãe Jesus me arrebatou Em espírito Mãe Lá na sala De aula Mãe E ele disse Que tem prece Ele disse Que a Seara Não pode esperar E eu tenho Que ir agora Mãe A mãe Disse Filho Tu sabes Que tua mãe É crente Tu sabes Que tua mãe Ama a obra De Deus Mas filho E a mãe E a mãe E a mãe Sua mãe Vai morrer E que adianta Rubens Ele fez Ele fez Ele fez greve Até de roupa Vestia Uma E a outra Ficava lá De fora Lavava Aquela Do corpo E vestia A outra Nem da mala Ele desfez Duas mudas De roupa Lá um dia Ele acordou De madrugada Dobrou o joelho E disse Deus Eu não aguento Mais Deus Eu não aguento Mais Se tu não Me levares Até aquele País Eu vou morrer Deus Eu escuto O gemido Das almas Deus Agora tu sabes Que eu sempre Fui bom filho Eu não vou Partir Deixando minha mãe Desta natureza A minha consciência Vai arder Para o resto Da vida Vamos fazer Um negócio Deus Ela é tua serva Qual é o crente Que não atenta A voz do seu senhor Vai lá no quarto Dela agora Conversa com ela Diz pra ela Que eu tenho que ir Diz pra ela Que eu tenho que ir Deus Vai lá Deus Enquanto ele está orando Reverendo pastor Cizino Deus está atentando A oração de Rubens Ele orando ali No seu quarto Sem saber que Deus Está lá no quarto De sua mãe Fazendo a visitação A ela Ela dormindo E de repente Ela tem um sonho E ela sonhava Queridos irmãos Que viam a multidão Uma miria Diz Números incontáveis Com venda nos olhos E a multidão E a multidão E a multidão ia andando Pastor Reuel E caia lá no abismo E ela ouvia os gritos Ai, ai Ela corria pra ver Era fogo que tinha lá embaixo E de repente Ela via aquela multidão caindo Como enxurrada Como a gente Lá na terrinha Ela de rodo Gente caindo de multidão Ela olhou lá na ponta E viu uma criancinha Que ia se aproximando Com a venda nos olhos No sonho Ela saiu correndo Em disparada Se jogou Pra tentar salvar a criança Só que a criança Já tinha caído Segurou numa moita de capim A criancinha E as duas pernas sacudia Ela deitada Querendo salvar a criança Ela levou o corpo Até a beira do abismo E ficou sacudindo Só que ficara Cerca de Nove Ou só melhor dizendo Cerca de cinquenta por cento Cinquenta e um Pra cá E cerca de quarenta e nove Pra lá Se ela jogasse um por cento a mais O corpo dela ia também E ela querendo pegar a criança E a criança Socorro Não me deixe morrer Não me deixe cair E ela em desespero Querendo salvar aquela criança Ela tocava a mão Ou seja o dedo Mas não dava tato Ela percebeu Se ela forçasse um pouco mais Ia cair ela E a criança Ela observou E viu que a moita de capim Ia cedendo E a criança Ai Socorro No sonho Ela lembrou-se Que ela era crente Ela olhou pro céu E gritou Deus Salve esta criança Aí uma voz Bradou Tu queres que eu salve esta criança Ela disse Não somente esta criança Mas toda esta multidão Deus Que está caindo aqui Salve-a de pressa Senhor E a voz disse Você quer Que eu salve esta criança Eu quero Senhor De pressa Como minha filha De pressa Então Me deu Seu Rubens Para minha obra Missionária Ela levantou Acordou e deu graças a Deus Porque era um sonho E levantou Foi para a porta Do quarto de Rubens E bateu 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 Ele levantou Dos joelhos Pois não Minha mãe O que é que houve Meu filho Me perdoa Apronta tudo Ele já está pronto Mãe Então vamos ver Se tem avião De seus seus horários De voo Minha mãe Daqui uma hora e meia Tem um Então ligeiro Meu filho Eu não sou chamada Não Eu vou também Eu vou pelo menos Orar por lá Bora minha mãe E lá foram eles Para a glória Do Deus Que fez os céus E a terra Rubens reconheceu Que missões É obra urgente Quando eu falo Que missões É obra urgente Quem é que não conhece A história Do presidente Da igreja Subterrânea Nas costinas De ferro Quem não conhece Richard Derrumbra Derrumbra-te Quem não conhece Quando seu filho Mihai Nasceu Foi uma alegria Tão grande Com a irmã Samanta Sua esposa Quando Mihai Completara Cerca de sete anos Pastor Richard Não mais podia Sair às ruas O que é que ele fez Deu novos testamentos Para os filhos Dos crentes Saí dando Para os soldados Nazistas Porque eles faziam Cerca de quatro meses Que estavam fora De suas terras Eles tinham invadido A Romênia E aí Lembrando de suas crianças Iriam alisar A cabeça dos meninos E não iriam fazer mal Algum Lembrando de seus filhos Que faziam mais de quatro meses Que eles estavam fora De seu solo pátrio Mihai O filho do pastor Richard Encontrou uma criança Na rua E foi evangelizar Aquela criança A criança disse Não Isso não existe Não Eu não creio Mas Mihai Já batizado Com o Espírito Santo No linguajar De criança Evangelizou Aquela Aquela outra criança De doze anos E disse Quer aceitar Jesus Ele disse Quero Vem cá Que eu vou te apresentar O meu pai E levou para a igreja Subterrânea Pastor Richard Reforçou um pouco mais Mihai deu para ele O que nós apelidamos Lá na Bahia De merenda Você chama de lanche E o pastor Richard Deu Uma comida mais forte Para ele E a criança Ouvindo aquele sermão Começou a inchar Os olhos ficaram vermelhos As mãos apertavam E de repente Ele levantou Em vez de falar Uma outra palavra Saiu um idioma Que ele nunca Tinha falado O pastor Richard Disse Você foi batizado Com o Espírito Santo Agora E o pastor Richard Explicou para ele O que era batismo Com o Espírito Santo Mas por que ele me batizou? É para ser testemunha Então eu tenho que ir lá fora Para cá O pastor Richard Disse Mas é muito perigoso Ele disse Pastor É verdade Tudo isso Que o senhor me falou De Jesus Da cruz Das quadras Dos cravos Da coroa É meu filho Mas eles Eles vão te matar Ele disse Pastor Richard Se é verdade Tudo isso Que o senhor me falou Vale a pena Morrer por Jesus Eu vou E ele saiu Em plena praça Da Romênia Abriu a boca E gritou Eu quero dizer Para vocês Que Jesus Cristo É o salvador Do mundo Pegaram aquela criança Levaram para a cadeia E deixou ele preso lá Por longo Oito dias Diz o historiador Do livro Que foram oito dias De línguas estranhas Oito dias De alegria Conversando com O rei dos reis E senhor dos senhores Aquela criança Sabendo que missões É obra urgente Quando soltaram a criança Pensas tu Que ele foi pra casa Dizer papai Mamãe eu estava preso Não Chegou na mesma praça E gritou Eu estava preso Mas eu continuo Dizendo Que Jesus Cristo É o salvador Do mundo Um soldado perverso Pegou aquela criança E levou para Para a cadeia E levou até o gabinete Colocou a mãozinha Daquela criança De doze anos Em cima de uma mesa Uma promatória pesada Uma madeira Uma madeira E em cada mão Doze bolos Imprensando a mãozinha Da criança Na mesa Os ossinhos das mãos Foram todos quebrados Todos As mãozinhas Inchadas E o sangue Espirrando pelo canto Das unhas A criança Saiu Com as duas mãos Quebradas Chorando Gritando De dor Chegou na mesma praça E gritou As minhas mãos Estão quebradas Mas eu continuo Dizendo Que Jesus É o salvador Do mundo O soldado Perverso Colocou a venda Nos olhos Daquela criança Jogou no fundo De um camburão E arrastou Para o quartel General Tirou a venda Quando O comandante Daquela unidade Chegou E disse Cadê o homem Cadê o homem Fez É esse aqui Mas Esta criança É esse senhor Este menino aqui É esse senhor Põe esse menino Aqui em cima Dessa mesa Ficou cara a cara Diga que está arrependido E você sai com vida Mas não me profira Que comunismo É coisa do diabo Senão você morre Tem chance De sair com vida Ou com morte Ele disse Comandante Comandante Comunismo É coisa do diabo Jesus Cristo É o salvador Do mundo Comandante Comandante Demoniado De punho Cerrado Bateu no rosto Daquela criança Flutuou Bateu a cabeça Na parede Ele pegou Aquela criança Colocou sentado Numa cadeira Segurou a cabeça Da criança Veio com Um alicate E disse Puxa aí E o outro soldado Ia puxando Puxando E saiu Cambaleando Escreveu na parede Daquele escritório Vocês arrancaram Minha língua Mas não conseguiram Arrancar Jesus Do meu coração Comandante Comandante Olhou Ele voltou Ele voltou O comandante O comandante Estava com a criança No colo Pescoço E os braços Sacudindo Criança morta E o comandante Olhava para aquelas letras Garrafazes E a criancinha morta Quando o soldado Foi para o apagante Espera aí Soldado As lágrimas Começaram a cair Ou sair dos olhos Daquele Rude, mar E perverso Homem E soldado Espera aí Se alguém Tem coragem De morrer Por um Jesus Desconhecido Ele só pode Ser real Olhava Para as letras Olhava Para a criança E dizia Me perdoa Criança Menino Me perdoa Menino Mas o corpinho Balançava Estava morto Me perdoa Menino Começou a chorar Ele E mais Doze Soldados Com três Sargentos Se converteram A Jesus Cristo Nazareno A criança Morreu Mas deixou Semente Provando Que missões É obra Urgente Ou a gente Faz missões Agora Ou nunca mais Agora dobre a sua atenção Porque o que eu tenho a vos dizer Na minha opinião Se eu falasse tudo isso E encerrasse E não proferisse Essas palavras Que hora eu vou proferir Eu seria um orador Não próbulo Não cordato Eu seria um atalaia Infiel Dobre a sua atenção Por favor Missões é obra urgente? Sim Isso é indiscutível Agora preste atenção Queridos Missões Sem O Espírito Santo Não é missões É turista Em qualquer cidade Missões Sem o Espírito Santo Não é missões Segundo as escrituras O Espírito Santo Ele é missionário Está escrito Ele é quem convence O pecador Dos seus pecados Isso é missões Para finalizar A minha participação E não causar enfado Queridos Quando abro a Bíblia Sagrada No livro do Gênesis Capítulo 8 Versículos de número 8 9, 10, 11 e 12 O que temos ali? O irmão Noé Fazendo uma pomba Fazer três viagens A pomba noélica Faz a sua primeira viagem E segundo a Bíblia Não achou lugar Para a planta Dos seus pés E voltou logo A arca Noé esperou Sete dias Soltou a mesma Pomba Como o senhor Prova isso Pastor? Era um casal Não tinha mais Resumindo Queridos Lá vai ela Na sua segunda Viagem Na primeira viagem Ela saiu de manhã E voltou logo Não tinha lugar Para a planta dos pés Voltou logo A segunda viagem Ela saiu de manhã E voltou Na hora Crepuscular Subentende-se De cinco e meia À seis horas da tarde Quando ela voltou Da sua segunda viagem Ela trouxe no bico Um galho De oliveira Sinal da terra Noé espera Sete dias Mais E solta A mesma E antiga Pomba Lá vai a viajante Fazer a sua Terceira viagem E na sua Terceira viagem Queridos Diz a Bíblia Ela não Voltou mais A arca Que temos aqui A pomba noélica Fazendo três viagens É um tipo Legal Aquela pomba Do divino Espírito Santo Nenhuma outra ave Poderia Ou poderá representar Tão bem O Espírito Santo Quanto a pomba Segundo A ornitologia Ou a ciência Que cuida das aves A única ave Que não tem Féu Vesícula Bilear Em nós outros E féu Para as aves Ou para os animais É a pomba A pomba não tem féu Aquela peça Que amarga Toda a carne Se for uma vez ferida O que é que aprendemos aqui A pomba Representa legalmente O Espírito Santo Já que ela não tem féu No Espírito Santo Não tem amargura Sim A pomba noélica Faz três viagens Na primeira viagem Ela volta logo a arca A segunda viagem Ela sai de manhã E volta de tarde Com galho de oliveira Sinal da terra Na terceira viagem Ela sai de manhã E não volta mais a arca E o que é que isso tem a ver Com o Divino Espírito Santo Pastor Abílio Muito a ver Do mesmo jeito Que a pomba noélica Fez três viagens O Divino Espírito Santo Também Como um bom missionário Ele fez três viagens Igualzinho àquela pomba A primeira viagem Do Divino Espírito Santo Está no livro do Gênesis Capítulo 1 E versículo 2 Ele veio E movia-se Sobre a face das águas E voltou para o céu A segunda viagem Do Divino Espírito Santo Está no livro de Mateus Capítulo 3 Versículo de número 16 E 17 E acabando Jesus de ser batizado Saiu logo da água O céu se abriu E o Espírito Santo Desceu sobre ele Em forma corpórea De uma pomba Bendito seja o Deus Que fez os céus E a terra Preste atenção Só que ele demorou Um pouquinho aqui Não voltou logo para o céu Levou cerca de três anos aqui Cooperando com o ministério de Cristo E daí pastor Quando ele voltou Na sua segunda viagem Ele levou O galho de Oliveira Lembras tu? E que galho foi É sinal da terra? Ele foi para o céu Queridos Aquele galho de Oliveira É um tipo legal Da marca da terra A marca do Calvário Que Jesus levou para o céu Bendito seja Deus E a terceira viagem Do Divino Espírito Santo Foi no dia de Pentecoste Quando espada a pé Do Tiago João André Filipe Bartolomeu Natanael E as Marias Todos estavam ali reunidos Cerca de cento e vinte Ele veio no dia de Pentecoste E não voltou mais para o céu Está no meio Dos gideões missionários Nesta noite Para a glória do Deus Que fez os céus e a terra Aleluia Aleluia Se Ele está aí Levante a mão e glorifique Ele Olhe bem para mim aqui Queridos Escute Missões Sem o Espírito Santo Não é missões Porque a obra prioritária Do Espírito Convencer pecador Jesus mesmo dissera Pedro Quer ser missionário Quero sim Tiago Tu também Tu quer também Quero sim senhor Todos vocês querem Quero Então vocês vão ficar em Jerusalém Não sai não Viu Enquanto o poder Não saia Porque é perigo Ser missionário vazio É tomar tapa do cão Ser missionário vazio É Vá Pode ir Quer ir vá Agora tem que ser cheio Uh Escute Eu me lembrei Agora daquele livro Que livro Fininho Gostoso de ler A gente come ele Em uma hora O homem Que orava João Eder Orou tanto Que o coração Pulou de lado Quando ele estava Indo para a Índia Um amigo dele Mandou uma carta Ele recebeu A bordo do navio E a carta dizia Você já foi Batizado com o Espírito Santo? Para estar indo Para a missionária Ele fez assim Ele pensa que eu era louco De sair Ao campo de batalha Sem ser batizado Com o Espírito Santo Reconhecendo ele Que ele não era louco De sair ao campo de batalha Sem ser batizado Olha bem para mim aqui Missões Sem o Espírito Santo Não é missões É não Eu não estou entendendo Pastor Não está entendendo Porque não quer Mas que eu estou lutando Para explicar Eu estou Missões Sem o Espírito Santo Não é missões Queridos Não estou entendendo Pastor Dobre a sua atenção Agora você entender Eu vou ser mais objetivo Satanás Não tem medo Eu disse Não tem De Terno Pierre Cardin Christian Goa Landelon Wipo E Cravon O diabo não tem medo Nem dos meus E nem dos teus cartões E alta credibilidade Na praça O diabo não tem medo Nem dos meus E nem dos teus diplomas O diabo não tem medo De quem profere Português Dentro do vernáculo O diabo não tem medo De aparência O diabo não tem medo De missivistas Iruditas E poligrotas Mas eu já vi Pastor Cezino Satanás tremeu Nas bases Ralar um fucinho Na terra Quando dá de cara Com um crente Cheio do Espírito Senta Uh Uuuh Acha Terá Aleluia Aleluia O Espírito Encheu a Moisés Para vencer a Faraó O Espírito Encheu a Sansão Para vencer os filistãos O Espírito Encheu a Josué Para vencer Os homens Queridos irmãos Dos amorreus A Bíblia diz Que o Espírito Encheu a Elias Para vencer a Cabe A Bíblia diz Que o Espírito Encheu a Gideão Para vencer os midianitas E ele vai te encher hoje Vai te encher hoje Vai te encher hoje A Bíblia diz A Bíblia diz A Bíblia diz A Bíblia diz Os que estão me ouvindo Diga amém Escute Ó Preste atenção Se você orar Está me ouvindo Em inglês Em inglês O cão entende Ou tu está pensando Que na outra América Não tem cão Para perturbar os outros irmãos Ó Pes Ó Fui dolor O cão entende Se você Tentar aprender A língua castilha Eu quero Orar em espanhol Para o diabo não entender Tu está pensando Que na Na Argentina Não tem cão não é? Você está pensando Que nos países Que proferem língua Espanhol Tu está pensando Que tem Tem cão Mas pastor Mas senhora Homem padre Come Tu sangue Manda tu Irro de ormeu Dá para isso Que o cão não entende Não é? Ele entende Agora virou moda É Agora virou moda A língua que você Tentar falar O cão entende Sendo o dialeto Daqui Uh E o que é que eu faço Pastor? Para que eu ore O cão não entenda É aí que eu quero Aproveitar o ensejo Eu já ouvi De muitos Renomados Servos de Deus O que eu presto Continência E tenho muito respeito Mas Erro teológico Não se perdoa Se ensina Já vi tanta gente dizer Que a igreja Fala a língua dos anjos Em que bíblia está escrito Que a gente fala a língua dos anjos Paulo disse Ainda que eu fosse poligrota Paulo disse Ainda que eu falasse Todas as línguas Falasse E também falasse A língua dos anjos E não tivesse amor Isso não adiantaria nada Não tem nada a ver Com o batismo Com o Espírito Santo Nada a ver com línguas estranhas A bíblia diz Que quem ora em língua Ora em Mistério E a bíblia vai mais além Somente Deus Entende Peraí Se fosse língua dos anjos O diabo entendia Porque ele é anjo Ou deixou de ser anjo É caído Mas é anjo Quando o cão Estava contendendo Mas Miguel O cão e o Miguel Contendendo Por causa do corpo de Moisés Tu pensa que os dois Falaram em que língua Eles eram anjos Rapaz Falar língua de anjos Onde é que você achou Na bíblia Que a igreja Fala língua dos anjos Se fosse língua dos anjos O diabo entendia Porque era anjo A bíblia diz que Quem ora Ora em mistério Somente Deus entende O diabo ouve Mas não entende A língua que você fala Não tem demônio Para entender Não tem demônio Para entender Eu vou contar um segredo Para vocês aqui Eu vou contar um segredo Para vocês aqui Contar um segredo E já vou tomar o assento Escutem bem Missões Sem o Espírito Santo Não é Não é Não é Escutem bem Nós vivemos uma era Eu por bondade divina Sou itinerante Tenho saído Algumas vezes do país Muito mais aqui Em nosso querido Brasil E como itinerante Queridos Pastor Marcos Feliciano Semelhantemente Meu amigo particular Pastor João Amaral Semelhantemente Enfim E muitos outros Abenegados Servos do Senhor Tem saído por aí Então escute bem Eu particularmente Falo por mim Eu tenho encontrado Cada igreja Por aí Irmão Que só falta Põe um caixão No meio delas Porque os cultos Mas lá na Bahia Vamos deixar De tentar Tapar o sol Com a Arupemba Arupemba é Peneira Peneira Se tiver um baiano Depois eu pergunto O que é que eu falei Que ele te explica Tem baiano aqui Levanta a mão aí Para ver Aleluia Estou em casa Então escute Amados Eu já preguei Muito isso Para pecador Mas vamos ao seu objetivo Isto aqui Amados É uma carta A uma das igrejas Da Ásia Jesus disse Eu estou do lado De fora Desta igreja Alguém aí Abre Para que eu entre Aí Quem disse Que isso aqui É para pecador Era uma igreja Que não era Cristocêntrica O Pentecostes Tinha ido embora Daquela igreja Se Jesus Está do lado De fora Não se iluda não O Espírito Santo Também vai Eles são Companheiros Fieis O que tem De igrejas Por aí Queridos Que só falta Põe um caixão No meio delas Ó Escute Língua estranha Nem na carne A palavra Aleluia Sai mais não E quem sabe Você É membro Daquela igreja Lá Escute Você vai voltar Como a brasa César Dizendo O fogo vai acender A partir de mim A partir de mim A partir de mim Porque lá no interior A gente acendia fogo assim Era lenha 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 Pegava uma brasinha Botava lá no meio da lenha E ficava Aí daqui a pouco A brasa Pegava num pedaço de pau E estralava Você vai voltar Você vai voltar Dizendo Missões Seu Espírito Santo Não é missões E você vai começar Fazendo a hora missionária Lá naquela igreja fria Cemiteriana Morta A incendiar Aquele negócio Para a glória Do Deus Que seja o céu E a terra Finalizando a minha participação Olhe bem pra mim aqui Em alto e bom som Diga comigo Missões Seu Espírito Santo Não é missões Vai Missões Seu Espírito Santo Não é missões Olhe pra mim aqui agora Com a permissão Do querido anjo Desta igreja Com a vossa permissão Reverendo Fiquemos de pé Por favor Preste bastante atenção Hoje é só Esquentando as turbinas O que Deus Tem preparado Irmãos Pra esse congresso Isso aqui não é nada Isso é só Isso é só Como a gente diz Lá na Bahia Merenda O forte Tá vindo por aí Olhe de novo Pra sermão Diga pra ele Após este congresso Sua vida Nunca mais Será a mesma Aleluia Elias 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 Silva Cadê tu? Segure na mão Do seu irmão Queridos Segure na mão Do seu irmão Os que estão Me ouvindo Diga amém Segura 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 Segurou Levante a mão Do seu irmão Assim Aleluia Aleluia Agora em alto e bom som Em alto e bom som Diga comigo Senhor Senhor Tá fraco Senhor Senhor Missões Missões Sem O teu espírito Não é Missões Por isso Passo-te Enche-me Enche-me Do teu espírito Agora 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 Olha aí que mistério na congregação, aleluia. E o que estou vendo quero revelar, é o homem de branco que está nesta casa, com as mãos cheias de brasas, e eu sinto a sua glória. Está singido de ouro, espada de dois fumes na mão, e com os pés pisa sobre a terra, e reluz como latão. Tem olho de fogo, tem rosto no sol, tem sinais de cravo nos pés e nas mãos. E na sua costa está escrito, que ele é o rei dos reis, o senhor do senhor, e ele é santo, santo. Santo é o senhor, ele é santo, santo. Santo é o senhor, ele é santo, é o rei da glória, é infinito, é Deus altíssimo, é poderoso, é glorioso. Eu sinto a chama de suas brasas, incendiando esta casa, receba aí, receba em mão. Poder de Deus em suas mãos, para curar, para libertar, até aleijado irá andar. Pisa na brasa, ande no fogo, diga comigo que ele é santo, e ele é Deus poderoso. Santo é o senhor, em suas mãos de brasa, joga sobre a igreja, em suas mãos de brasa, joga sobre o altar. Quem vai doença, expulsa o inimigo, e quem está triste, vai se alegrar. No ciclo de oração, tem brasa, na mocidade também, entra na fogueira santa do senhor, e dança com Miriam e Davi dançou. Dizendo, santo, santo, santo é o senhor. Dizendo, santo, santo, santo é o senhor. Ele é santo, é o rei da glória, é infinito, é Deus altíssimo, é poderoso, é glorioso. Eu sinto a chama de suas brasas, incendiando esta casa. Receba aí, receba irmão, poder de Deus em suas mãos, para curar, para libertar, até aleijado irá andar. Pisa na brasa, ande no fogo, diga comigo que ele é santo, e ele é Deus poderoso. Santo, santo, a igreja de santo, o povo é santo, é santo, ele é santo, santo, santo é o senhor. E os oceanos cobram o joelho, pra dar bem alto pra terra escutar. Todos adorem o varão de branco, porque ele é o filho de Jeová. Marcha, é, marcha, soldado, marcha, diante do general, tem que marchar. É o homem de branco, filho do Deus vivo, todos que respiram tem que adorar e dizer. Santo, ele é santo, eu sinto ele aqui nesta noite. Santo é o senhor, é glorioso, é Deus altíssimo, é glorioso. Eu sinto a chama de suas brasas, incendiando esta casa. Receba aí, receba irmão, poder de Deus em suas mãos, para curar, para libertar. E até aleijado, irá andar, pisa na brasa, ande no fogo, diga comigo que ele é santo. E ele é Deus poderoso, deixa ele te tocar agora, deixa ele te tocar agora. Seja um missionário cheio do Espírito Santo, deixa ele te tocar agora. Levante as mãos para o céu, é dizendo que ele é santo. Tem fogo aí, crente? Tem fogo aí, crente? Tem fogo aí, crente? Tem fogo aí, crente? Aleluia Metralha o inferno Com línguas estranhas Agora Aleluia Bendito seja o filho mais velho Da irmã Maria Aleluia Recebi-o Recebi-o Pegou-o Pegou-o Os que estão me ouvindo Diga amém Bonito mais fraco Quem está me ouvindo Diga amém Olhe bem pra mim aqui Nós vamos dar agora O primeiro tiro De canhão Vamos começar A dar tiro de canhão Vamos agora Mandar cobertura Para os fuzileiros Primeiro tiro De canhão É sem pena E sem dó Se Deus disser Dez tiros Dez tiros Mil rajada Mil rajada Quantos estão entendendo Essa linguagem Diga amém Amém Bota bala Bota bala Bota bala E eles atiram Bota bala Entupido de bala Cadê Cadê as metralhadoras Morteiro Faz uma fila santa aqui Abençoados Ó Ó Pronto